A carne do sol prensada, a gente chama de jabá Um preto meio descascado, a gente chama sarará Cabelo engarranchado, é casa de arapuá Quem come pimenta e canta, a gente chama sabiá Gente que não toma banho, a gente chama de gambá Quem ganha na mordomia, a gente chama é marajá Comparação, comparação Agora eu vou fazer a minha comparação Um solo bom de viola, a gente chama ponteado Contratempo na catira, chama-se sapateado Um quer é bom no baralho, é o rei do carteado Um sujeito resolvido, a gente chama de chapado Pente ruim da cabeça, a gente chama meio passado Um sujeito sem vergonha, a gente chama descarado Comparação, comparação Agora eu vou fazer a minha comparação Preço alto em caristia, a gente chama inflação Um lenho de colarinho, chama-se corrupção Um gato pé de chinela, a gente chama de ladrão Um homem que é macho mesmo, a gente chama de machão A mulher que é duvidosa, a gente chama sapatão Um sujeito que diz munheca é baitola no sertão Comparação, comparação Agora eu vou fazer a minha comparação Um sujeito que diz munheca é baitola no sertão Um sujeito que diz munheca é baitola no sertão